Toda a glória para o Senhor A chama continua acesa No meio do povo de Deus Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo Que toda a glória e todo o louvor seja o nosso Deus Hoje nós vamos contar parte do testemunho Daquilo que Deus fez na vida do meu esposo Nós sabemos que Deus tinha propósito e tem propósito para todas as coisas É um dia de muita emoção para mim Porque eu nunca imaginava que eu estaria aqui num culto de ação de graças Louvando a Deus pela vida dele que o Senhor resgatou da morte Eu jamais imaginaria isso Aquele momento de turbulência, de momentos de tristeza, de choro, de morte Aquele momento a gente fica muito humano e esquece um pouco da fé Mas eu quero ser bem rápida e contar em poucas palavras Porque nós temos a participação dos médicos também Que vão relatar aquilo que o Senhor fez E todos eles praticamente disseram que foi um milagre Eu inicio em 2019 O meu esposo com sintomas de falta de equilíbrio E vômitos Nós fomos em vários médicos e os médicos diziam que era estresse E o último deles disse que parecia labirintite Algo neurológico E nós buscamos um otorrino-laringologista E quando ele olhou o exame Ele disse para mim Esse exame está muito estranho Porque ele tinha visto realmente algo diferente Eu quero que vocês façam uma ressonância magnética com ele Para que a gente possa realmente analisar com mais profundidade E aí ali nós fomos para o laboratório E fizemos a ressonância Nós pegamos o nosso carro e nós estávamos a caminho de casa O telefone do meu celular toca E naquele momento a caminho de casa O otorrino diz Onde está o Lorival? Eu falei está aqui ao meu lado E eu estava com o telefone em viva voz E ele disse assim para mim Nós temos aqui já o resultado do exame E seu esposo está com tumor cerebral Naquele momento Ficou um silêncio absoluto dentro do carro Eu não disse nada Ele também não disse nada E naquele momento ele falou assim Chegue em casa agora Façam as malas E vão para o hospital sírio-libanês E procurem o médico tal E assim nós fomos E em outras palavras Ele foi operado Mas não pelo médico indicado pelo otorrino O senhor mudou o médico na última hora Eu vou escrever isso no livro Como aconteceu a mudança do médico De um neurocirurgião para outro Agora vocês vão ver A primeira cirurgia realizada no dia 5 de julho de 2023 Esta é a primeira cirurgia Ele estava na UTI E eu cheguei ali Eu fiquei espantada com esta imagem Resumindo Ele fez essa cirurgia E Ele removeu apenas parte do tumor Porque estava no tronco cerebral E se ele fosse remover todo O tumor do tronco cerebral Ele poderia ir a óbito O médico disse Olha Eu vou ser bastante sincero com vocês Eu vou operar Mas é um risco muito grande de morte Nós pedimos oração para a igreja A igreja começou a orar E ali começou a nossa batalha Juntamente com vocês Então parte do tumor foi removido Onde não poderia mais remover Eles disseram Olha Vamos fazer a quimioterapia A segunda foto é da quimioterapia Que começa E não somente a quimioterapia E ele começou a fazer Radioterapia 33 sessões Começou a pandemia Nós nos isolamos em casa E passado mais ou menos uns 10 meses O meu esposo disse para mim Você quer girar? Ele disse para mim Amor, eu não estou conseguindo falar Eu não estou conseguindo articular as palavras E eu não estou conseguindo enxergar direito Eu não imaginava que o tumor estava voltando Imediatamente procuramos o neurocirurgião Que operou ele pela primeira vez Ele disse Nós temos que operar de novo Ele sentou com toda a família E disse Olha Lorival Qual sequela que você prefere? Qual sequela que você prefere? Porque esta operação vai ter uma sequela Você prefere ficar sem ver? Sem falar? Sem enxergar? Lorival disse É claro que eu quero que Eu não tenha nenhuma sequela Mas talvez me tire o paladar Ou o cheiro Ou o olfato E assim foi feita a segunda cirurgia Vamos colocar aí O tumor havia voltado com mais força E tomado todo o tronco cerebral E o cirurgião disse Nós temos a última oportunidade A primeira e a última De retirar todo o tumor Pois ele não pode ser operado de novo É a segunda e última vez E assim durante a cirurgia Um patologista examinou as células Que foram retiradas daquele tumor E o diagnóstico foi Ependimoblastoma Tumor Cancerígeno De alta malignidade E veja irmãos Que no dia que nós começamos a oração Está ali a irmã Célia Que me ajudou Nesse grupo de WhatsApp de oração Ela disse para mim Olha Vamos orar para que Deus unja Todos os instrumentos As luvas E as mãos dos médicos Do anestesista Dos enfermeiros Para que o Senhor opere E não o médico Irmãos Eu fui até a porta Do centro cirúrgico Com meu esposo E quando eu não pude passar mais lá Um enfermeiro disse Você é serva de Deus? Eu falei sim Ele falou eu também Ele falou assim pode deixar Você não pode entrar no centro cirúrgico Mas eu vou orando com o Lorival E o Senhor vai tendo a direção E levando-nos até aquele lugar Deus foi preparando todas as coisas Todas as pessoas Aleluias Quando o Lorival chegou no centro cirúrgico Ali tinha uma irmã da nossa igreja Irmã Maria Leilma Eu creio que ela está aqui presente E ela vai relatar o que aconteceu Quando o Lorival chegou no centro cirúrgico Pode soltar o vídeo número 1 Da enfermeira Irmã Maria Leilma Eu sou Maria Leilma Sou técnico de enfermagem Sou membro da igreja Deus é amor No dia 14 de agosto de 2021 Fui trabalhar Estava escalada para uma determinada cirurgia Logo em seguida A minha enfermeira me chama e fala Leilma você vai para outra sala Ao chegar nessa sala de cirurgia Que eu vou ver todo o material Vou ver o nome do paciente Está escrito na etiqueta Lorival de Almeida Quando eu vi que o paciente era o pastor Lorival de Almeida Eu liguei para o meu esposo e falei Olha, o pastor Lorival de Almeida está fazendo cirurgia agora E eu estou escalada na cirurgia dele Então você pode orar daí E toda a igreja já está orando Para que Deus venha usar a mão dos médicos Para que venha tirar esse tumor A minha esposa Ela me relatou a situação do nosso pastor Vitor no chão Na qual ele se encontrava Conforme ela me contava a situação do nosso pastor Eu fiquei muito triste E naquela madrugada eu orei Especificamente para ele Para ele e para a nossa irmã Débora Para que Deus Viesse estender as mãos Para que Deus viesse Conceder a cura para o nosso pastor E no certo momento Da oração Deus me trouxe em visão Uma mão Pegando aquele caroço Aquele tomô E esmagando Com as mãos E eu me levantei bastante emocionado Porque eu vi O operar de Deus naquele momento E ali eu não tive dúvida Que Deus estava Fazendo um milagre Na vida do nosso pastor E falei para ela relatar Para a irmã Débora A visão que eu tive com ele Pedi para minha esposa Falar para a irmã Débora Que Deus estava curando O seu esposo E que ela ia contemplar a cura Que ela ia testemunhar a cura Para provar que o nosso Deus É Deus De poder no céu e na terra Para provar também Que Deus é nesse ministério E na vida daqueles Que crêem na sua palavra Eu creio Que logo mais Assim como Deus Determinou a cura Ele vai estar no altar pregando E anunciando as boas novas Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Deus providenciou tudo isso Porque Ele quis Alguém dele Para cuidar do nosso pastor Eu me senti muito grata E feliz Por poder participar E ajudar E cuidar do nosso livro Aleluias E ali Ele entrou Deus providenciou A irmã Maria Leia uma para cuidar E o médico disse para ela Você vai cuidar Do nosso paciente Para que ele não seja exposto E ela cuidou dele O Lourival entrou na sala de cirurgia E dentro da sala de cirurgia Ele teve uma visão Eu fiquei sabendo Quando ele foi para a UTI Após a cirurgia Quando ele chegou naquele lugar Naquele centro cirúrgico Ele avistou Um anjo negro Na parede Não era maligno Era o anjo do Senhor Ele era o chefe Dos demais anjos Que estavam dentro Do centro cirúrgico E aquele anjo Falou para todos Os que estavam dentro Do centro cirúrgico Vocês obedeçam O que eu estou dizendo Porque se der alguma coisa errada Eu paro essa cirurgia Agora Irmãos A cirurgia foi parada Eu estava em casa Com a minha mãe Meu filho Davi E a minha nora Karina O telefone toca Do centro cirúrgico O médico neurologista Disse Débora Eu tive que parar a cirurgia Porque o aparelho De navegação Para levar o meu bisturi Até onde o local Para ser retirado Por tumor Ele parou de funcionar Porque a parede Do tronco cerebral Está tão deteriorada Está com tanto tumor Que quando eu puxo o tumor Vem todo o tronco cerebral Naquele momento Nós começamos a orar Em casa Eu falei Senhor Está nas tuas mãos Não é ele que está operando É o Senhor Que está operando E naquele momento Nós oramos Passou mais ou menos Nas duas horas O telefone toca de novo Na nossa casa Ele disse Correu tudo bem Pode vir para o hospital Que o Leval está indo Para a UTI Está tudo bem E deu tudo certo Rapidamente eu fui para o hospital Quando eu chego na UTI O meu esposo Começa a chorar E disse Débora Eu tive esta visão E aquele mesmo anjo Que estava ordenando A outros anjos Dentro do centro cirúrgico Ele está aqui dentro da UTI Porque eu vi ele passar por aqui Eu vi esse anjo Passar por aqui Ele está aqui conosco Também na UTI Aleluias Ainda O tumor não foi totalmente removido E o doutor Oncologista disse Vamos ter que fazer uma imunoterapia Que é um recurso à parte da quimioterapia E ali nós começamos a fazer essa imunoterapia E ele tirou uma parte do tumor E ficou um pedacinho ainda E eles diziam Olha pode ter uma nova recidiva Pode voltar o tumor novamente E nós começamos a orar Começamos a orar a igreja comigo E eu sei que muitos de vocês Entraram nesta batalha comigo Eu sei que vocês estavam de madrugada orando Eu sei que vocês estavam orando no rádio com a gente Eu sei que vocês estavam fazendo campanha Mesmo você é anônimo Mas o Senhor conhece vocês E ouvir a oração de cada um de vocês E ali começamos Uma oração mais forte do que a outra E clamando e clamando Meu esposo Ele teve febre em casa E ele volta para a UTI com pneumonia Porque o corpo dele estava muito debilitado Devido a quimioterapia Imunoterapia E ele volta ao hospital E é internado na UTI Por favor coloque esta foto Ele está na UTI Com vários aparelhos Já acharam aí? Ele estava na UTI Olha lá Lore Amor Olha como você estava Quando eu cheguei Que eu vi esta cena Eu falei Eu falei Senhor Eu vou te louvar E eu comecei Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma Canta-te Senhor Grandioso és Tu E naquele momento eu dizia Se ele não ouvia Jesus está recebendo o meu louvor E eu continuei cantando e orando Cantando e orando Comecei cantando e orando Chegou um momento que ele abriu os olhos Ele estava entubado Ele estava sedado Ele abriu os olhos E caiu uma lágrima E eu comecei Grandioso és Tu Eu sei que ele está vivo Ele está ouvindo o que eu estou cantando Eu estou louvando a Deus Aleluias Irmãos Aí começou uma batalha maior ainda Meu esposo Ele teve pneumonia novamente A febre não cedia Ele tomava vários tipos de antibióticos E não cedia a febre O médico chama a mim Chama os meus filhos E fala Nós precisamos fazer uma reunião com a família Urgente E nós fomos ao hospital Chegaram mais ou menos Cinco médicos Eu falei Meu Deus O que será que está acontecendo? E ali os médicos disseram Olha nós queremos explicar para vocês A situação Do nosso paciente O Lorival está muito debilitado O risco é grande Se ele for operado de novo Ele não pode ser operado O tumor afetou Parte das suas funções Comandar Falar Engolir E os médicos disseram Olha Nem engolir Ele vai conseguir engolir mais Vamos fazer o seguinte Vamos deixar o Lorival descansar E eu falei Depois de 40 minutos De ouvindo os médicos Eu disse Primeiramente eu quero agradecer vocês Por estarem cuidando do meu esposo Eu quero agradecer por tudo Que vocês têm feito Eu sei que a medicina tem um limite Vocês fizeram tudo Que pudesse ser feito Mas eu não vou deixar Meu esposo ser sedado Desligar as máquinas E ele partir Porque eu tenho um Deus vivo E poderoso Que vai levantar ele Desta cama de morte Deste leite de morte Eu creio nesse Deus E eu conheço esse Deus Meu esposo voltou Foi para a semi-UTI Depois foi para o quarto E ele continuou nisso Irmãos Saia do quarto Ia para a semi Piorava Ia para a semi Melhorava Ia para a semi Saia da semi Ia para a UTI Depois voltava para o quarto Era assim Era um círculo Que não parava De repente ele já estava no quarto E as médicas Os otorrinos Laringologistas Do quarto disseram Olha Nós temos que fazer Um exame de deglutorama Para examinar Como que está A deglutição dele Porque ele não vai mais Se alimentar pela boca Ele não vai fazer mais isso Então nós temos que fazer Um exame Para ver Até que ponto E ali começou a fazer Esse exame Essas duas médicas Estavam fazendo exame E nós vimos Pela câmera Que quando o Lorival Engoliu um pedaço de pão Foi direto para o pulmão Não descia para o estômago E ela disse Está vendo Infelizmente Ele nunca mais vai comer Eu fui para minha casa Muito abatida Falei Senhor O Senhor está neste negócio O Senhor tem propósito nisso Eu não vou Realmente ver O que está acontecendo Neste exame E crer neste exame Porque a última palavra Não vem da ciência A última palavra Não vem da medicina A última palavra Não vem do homem A última palavra Vem do nosso Deus Poderoso Criador dos céus E da terra É este Deus Que eu conheço Aleluias Um dia eu estava Muito angustiada Em casa Foram dias e dias De angústia Eu sabia que Deus Estávamos levando Um vale muito profundo Muito escuro Mas eu sabia Que eu ia subir Este vale E chegar até O topo da montanha E aquele dia de angústia Foram vários dias De clamor E clamor E eu sempre dizia Mãe me ajuda Minha mãe sempre ali Do meu lado Vamos orar Vamos orar E sempre orávamos Eu saia do hospital Ia para a casa dela E ali nós orávamos Toda vez eu estava dizendo Mãe está acontecendo isso Ela comigo em oração Então um dia Eu estava aqui No prédio administrativo E eu estava muito chorosa Eu estava com muita angústia Eu chamei a diretoria Eu falei Vamos orar pelo pastor Lorival E aí eles me disseram Vamos até a sala dele Vamos orar na sala dele E nós fomos até a sala dele E começamos a orar E eu vi uma blusa dele Pendurada no cabide Ali dentro da sala dele Eu peguei aquela blusa Eu falei Vamos orar Que pela fé Eu vou levar esta blusa Eu vou colocar sobre o meu esposo Quando eu chegar na UTI E ali nós oramos Naquela blusa Eu peguei meu carro E fui correndo para o hospital E no carro eu comecei a clamar Para o Senhor Senhor Não é a blusa Que vai levantar ele Senhor É a nossa fé E a sua unção Que está sobre nós E nós temos esta autoridade De repreender toda a enfermidade E até a morte E a morte vai ceder Quando eu cheguei lá O Lorival estava muito angustiado Dizendo Débora chama o nosso filho André Porque está cheio de sarcófagos aqui Sarcófagos Não entendi no momento Como assim sarcófagos Depois eu fui saber Que sarcófagos São urnas mortuárias do Egito Urnas funerárias Ele estava vendo um monte de caixões Em volta da cama dele E ele começou a chutar Chutava aqueles caixões E eu falava O sangue de Jesus tem poder Eu peguei aquela blusa Aquela blusa que estava Ali onde nós oramos E eu coloquei sobre ele Quando eu coloquei sobre ele Ele disse Uma enfermeira acabou de passar aqui Com a blusa desta mesma cor E ela saiu Ela tirou esta blusa daqui E levou lá para lá E eu falei Mas Aí o cuidador que estava junto Falou assim Não, nenhuma enfermeira Chegou com nenhuma blusa aqui E ele disse Que era a blusa Da mesma cor que eu estava levando Ele falou que Horas antes uma enfermeira Eu creio que o anjo do Senhor Passou ali E fez a obra completa Antes mesmo de nós orarmos O Senhor está conosco Todos os momentos Não importa onde nós estejamos Se nós clamarmos O Senhor nos ouvirá Creia neste Deus Se você está passando por um vale Creia que o Senhor pode fazer O impossível acontecer na sua vida Irmãos E realmente ele não estava engolindo mais Ele precisava se alimentar Foi colocada uma sonda No seu abdômen E ali descia uma dieta líquida Com várias vitaminas e minerais Para que ele pudesse se alimentar E ele ficou com aquela sonda Um dia Nós já estávamos em casa Ele estava com a sonda E quando a gente cozinhava alguma coisa Eu tinha que fechar todas as portas da casa Para que ele não sentisse o cheiro da comida Ele pedia Me dá um pão de queijo Débora Me dá um prato de comida E aquilo partia meu coração Porque ele não podia engolir Porque se ele comesse O alimento iria para o pulmão Ele iria para não conspirar E teria que voltar à cirurgia Ou à pneumonia E voltar ao hospital Um dia Ele estava em casa E quando eu cheguei Olhei para ele Ali no quarto Ele estava estranho Ele estava suando frio E o coração dele disparado Eu falei para o cuidador Vamos medir a temperatura dele Vamos medir a pressão arterial Vamos medir tudo E o batimento cardíaco Estava a 140 por minuto E eu falei Bem, o que está acontecendo com você? Ele falou assim Está doendo todo o meu corpo E ele suava frio E eu falei para o cuidador Se prepare que nós vamos Com pronto-socorro agora Peguei o meu carro Peguei um trânsito horrível E o Lourival gemendo do meu lado E ele tremendo E chegamos no hospital Meia hora depois Chegamos ali Começaram os exames E o médico falou assim Olha, o lactato dele Está muito alto O normal é até 14 O dele está 150 Isso é uma infecção generalizada Ele está em um estado muito grave Falei Mas o que aconteceu? E ninguém sabia Exames, exames, exames E chegou então o oncologista E disse Vamos chamar um gastroenterologista Para que possa fazer Um exame nele Para ver o que está acontecendo E ali o médico disse Que ele estava em estado de choque Com a infecção generalizada Ou seja A sonda Que estava aqui Ela se soltou E em vez daquela dieta Ficar no estômago Ela se espalhou Para todo o sistema digestivo Para toda a cavidade abdominal Foi derramado 2 litros De dieta Por dentro de toda a cavidade E causou então Uma infecção generalizada E agora nós vamos ver um vídeo Do médico que Foi até o hospital Ele estava saindo de viagem Com a sua família Ele recebeu um telefonema Dizendo Venha aqui Que eu tenho um paciente Em estado grave Vamos ouvir o doutor Vladimir Que operou o Lodival Pela primeira vez Para colocar essa sonda No lugar A paz do Senhor A paz do Senhor a todos Estamos aqui no consultório Do doutor Vladimir Ele que é professor Doutor Especialista Em cirurgia robótica Do aparelho digestivo Boa tarde doutor Boa tarde Tudo bom Muito bom estar aqui com você E digo uma coisa Que você faz parte Da nossa história Da nossa história de vida Retorno de chão E eu queria que você falasse Aos internautas Os nossos irmãos Que estão aqui presentes Sobre o caso do Lodival Bom Primeiro é um prazer Estar aqui falando com vocês E podendo compartilhar Essa história Que realmente é uma história Extremamente fora do habitual O primeiro momento Que eu tomei conhecimento Do Lodival Eu estava saindo do hospital Indo para o meu carro Indo para a minha casa Viajar com a minha família E o meu colega De profissão médica Oncologista Doutor Fernando Maluf Me telefonou E falou Vladimir Tem um paciente nosso Chamado Lodival Está muito grave Está aqui na Sala de emergência E eu gostaria que você fosse Avaliar ele correndo Porque ele está muito grave Imediatamente eu peguei O telefone Liguei para a minha família E falei para eles irem Viajando sozinhos Que eu iria na sequência Quando pudesse Fui imediatamente Para a sala de emergência Chegando na sala de emergência Encontrei um paciente Extremamente grave Apresentando Pressão arterial baixa Com dor abdominal Praticamente não responsivo E nesse momento A gente já determinou Que ia ser necessária Uma cirurgia de emergência Foi feita uma cirurgia de emergência Em um paciente Com um abdômen agudo Perfurativo É um quadro Relativamente grave Ainda mais com toda A situação delicada De saúde dele E nesse primeiro momento Ele foi submetido A uma cirurgia de urgência Para limpeza do abdômen Todo E para fechar Esse edifício Que estava vazando O que tinha acontecido Que perfurou O intestino? Ele tinha uma Uma sonda Uma sonda Que se deslocou Ele acabou recebendo Dieta livre Na barriga Fora da alça intestinal Então derramou a dieta Para toda a cavidade abdominal Ele estava engateando Pelo menos um ou dois litros De dieta espalhada Na cavidade abdominal Ele estava em estado Assim Pré-óbito Ele estava bem grave Sentido Se nesse momento Não fosse feita Nenhuma intervenção Ele teria poucas horas De vida Com certeza Eu me lembro Esse momento Que todos nós Estávamos ali Bastante assustados E a gente nunca Presenciou aquilo E realmente Eu vi que O Senhor Nosso Deus Ele te encaminhou Para isso Para que você fosse Um instrumento de Deus Para salvá-lo E assim ele passou Por aquela cirurgia Eu fiquei em casa Às sete horas da noite O telefone toca E um dos médicos Da equipe disse Débora A cirurgia acabou Mas a situação Dolorival É muito grave A pressão arterial Onde ele está caindo E nós estamos aplicando Noradrenalina Para que essa pressão Se normalize Naquele momento Eu liguei para minha mãe Eu dobrei o joelho Ali na sala E nós começamos a orar E no dia seguinte Era um domingo Eu recebo Uma ligação telefônica O médico disse Olha a pressão dele Está normalizada Mas ele vai continuar internado Chegou o dia 1º de janeiro De 2021 Eu preguei aqui à tarde Quando acabou a culta Eu fui para casa Tomei um banho Me jantei E de repente Um dos cuidadores Que estava lá O Maurício Por favor passe à frente Para você contar O Maurício Liga para mim E fala Débora O Lorival Estava vomitando sangue E também Colocando sangue Pelo nariz Eles levaram ele Para a UTI E pediram Que eu saísse Da sala Para que realmente Eles pudessem socorrer E ele foi levado A UTI Estava tendo Hemorragia pulmonar E nasal Maurício Você estava naquele momento Você me ligou Conte aos irmãos Em rápidas palavras O que aconteceu Naquele momento Uma boa tarde Aos irmãos Eu sou o Maurício Um dos cuidadores Do pastor Lorival Eu acho que Há uma peculiaridade Que eu preciso Dizer a vocês É que Eu tive Uma educação cristã Muito tradicional Esse universo Aqui de vocês É muito distante Para mim E Essa boa nova Do evangelho Sobre curas E milagres É uma coisa Que até então Eu não tinha acesso Antes de Trabalhar com O pastor Lorival Eu me lembro De ao ler o evangelho Eu disse para Jesus Olha Então eu não sou crente Porque tudo Que eu estou vendo Aqui No evangelho Eu não vi Com os meus olhos Na minha vida E as coisas Confluíram na minha vida Para que eu Tivesse um encontro Com o pastor Lorival E nesse dia Que eu vou relatar Para vocês Na UTI Do hospital Foi quando Eu percebi Esse operar De Jesus Na vida do pastor Ele Muito debilitado Lutando Todos os dias A propósito Eu acho que Eu nunca conheci Alguém tão aguerrido Alguém tão determinado Alguém tão guerreiro Como o pastor Lorival E ali Após mais Um procedimento De aspiração Aparentemente Havia ocorrido Tudo bem O pastor Lorival Começa A sentir Uma falta De ar Muito grande Eu percebo Já me desespero Toco a campainha E já saio Para anunciar As enfermeiras Aos médicos Plantonistas Eles rapidamente Entram na sala E constatam Que o pastor Estava tendo Uma broncoaspiração Inicia-se ali Os procedimentos Padrões Ele é lateralizado Mas não se estabiliza A coisa ia piorando 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 Ia cada vez mais Entrando novos profissionais Mais gente Aquela sala Ficou minúscula Até que pediram Tira o menino daqui Me pediram Para sair Daquele lugar Eu Relutando Para sair De costas Olhando distante Pude ver A expressão Pálida E o pastor Lorival Vomitando Sangue Saindo sangue Pelas narinas E a sensação Que eu tive É que eu estava Contemplando A face da morte As minhas pernas Bambiaram Assim E veio Essa sensação De impotência Eu não posso Fazer nada Me tiraram De lá E eu Orei a Deus Eu falei Pai Se eu pudesse Fazer qualquer Coisa Que Eu faria Eu não posso Mas eu sei Que o senhor Pode Por favor Pai Faz alguma Coisa Pelo pastor Lorival Eles Não me deixaram Nem ficar Vendo de longe Me colocaram Para fora Da Utei E eu fiquei Com os ouvidos Encostados Na porta Para ver Se pelo barulho Eu entendia O que estava Acontecendo Era muito barulho Os equipamentos Da Utei São muito barulhentos E naquele momento Em meio a tanto Barulho Eu ouço Um silêncio Absoluto Absurdo Eu não conseguia Nem ouvir A minha própria Respiração E eu olhava Para um lado Olhava para o outro Para tentar entender O que estava acontecendo De onde vinha Todo aquele silêncio E quando eu tive A percepção De que Jesus Passava diante de mim E no meu coração Vem o seguinte versículo O ladrão O ladrão Vem para matar Roubar E destruir Mas eu vim Para que tenham vida E a tenham Em abundância Aleluia Aleluia Depois de cerca De cerca de três horas Me permitiram Entrar outra vez Ali na UTI E eu me dei conta Do que havia acontecido Foi removido Um coágulo De um dos pulmões Do pastor Lorival De cerca de Trinta centímetros O pulmão Um dos pulmões dele Ficou repleto De sangue E diante Do raio X Eu vi Um dos médicos Dizerem Foi um milagre Aleluia Foi um milagre Maurício Eu queria que você relatasse O hino que eu vou cantar Aqui hoje Quando você voltou Para a UTI Você que nunca tinha visto Você nunca tinha visto Milagres na sua vida E o senhor te permitiu Trabalhar com o Lorival Com a gente Para que você visse O milagre De uma ressurreição Você realmente viu Com seus próprios olhos Que o nosso Jesus Aquele que você leu Nos evangelhos É aquele que operou Na vida dele Você voltou para a UTI O que aconteceu? Meus amigos Se você leu o evangelho Você sabe que Toda vez que Jesus Operava As pessoas Se emocionavam Saltavam Se alegravam Não conseguiam se conter E foi essa Minha sensação Eu estava Numa alegria E numa gratidão A Deus E num contentamento E numa felicidade E me surgiu Uma inspiração De uma melodia De uma letra E ali eu louvava E adorava a Deus Pelo milagre Que ele havia feito Um coração Muito grato E é daí que surgiu Essa canção Que a irmã Débora Se refere É isso irmãos Muito obrigada Irmão Maurício Então aquela pessoa Que procurava Um milagre Que saísse Das páginas Da Bíblia Que fosse revelada Na vida real Isso aconteceu Irmãos No dia seguinte De manhã Eu levei um susto Porque às seis da manhã Depois dessa Dessa hemorragia Ele voltou pra UTI Estava praticamente Assim Estava com os aparelhos Mas não estava tão grave O médico liga pra mim E disse Débora Agora é cedo Mas eu preciso falar pra você O Lorival não está bem Ele está com esquemia Mesentérica E eu não sabia O que era isso Eu perguntei Doutor O que é esquemia mesentérica Ele disse O fluxo de sangue E oxigênio Pararam de funcionar No intestino Ele está em estado grave E você tem que torcer Para que o corpo reagisse Que reaja Porque em poucos dias Vai começar a falência De órgãos Então o médico Nos chama novamente Chama a mim Toda a minha família Que quer conversar conosco Novamente o médico propõe Débora O Lorival está sofrendo demais Você acabou de chegar E os rins começaram Parar de funcionar Vai começar a falência de órgãos Não vamos deixar o Lorival sofrer Vamos sedá-lo Assim ele não vai ver nada disso E um dos meus filhos disse Como se você diz Descansar Fazer meu pai descansar O que o senhor quer dizer com isso Ele disse Vamos dar um sedativo bem forte E assim ele vai descansando Que excitação horrível Para os médicos Era uma situação irreversível Em poucos dias Ele estaria morto Em seis dias Na previsão médica Que agora Não somente o intestino Mas os rins Já não estavam funcionando bem Então naquele momento Que ele falou assim Venha para cá Para despedir do seu esposo Eu não fui Eu vim aqui Para o santuário Do nosso templo Quando eu entrei no santuário Eu derramei toda a minha alma Adiante do senhor Me humilhei Falei senhor A minha vida está em tuas mãos Eu não sei o que fazer Mas o senhor sabe Orei uma hora ali Voltei para a minha casa No dia seguinte domingo Os meus sogros Pastor Vicente Irmã Firmina E alguns dos meus cunhados Foram até a UTI Visitá-lo Como se fosse já Praticamente A despedida Chegou a segunda-feira Meu esposo estava Na mesma situação O rim já estava parando Ele tinha urinado Apenas 70 ml Naquele dia Eu liguei para o pastor Jorge Tenório Pastor Jorge Por favor Vá até a UTI Ungira o meu esposo Com óleo E vamos orar Irmãos Vocês não imaginam O que aconteceu Pastor Jorge chegou lá No hospital Eu subi com ele Até a UTI E ali nós começamos A orar Estava um silêncio Absoluto Todo mundo quietinho Irmãos Pastor Jorge Colocou cinco minutos De oração Sobre a cabeça Do Lorival De repente Eu comecei a ouvir Um barulho Como se fosse De bolhas 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 E eu olhei E abri o meu olho O intestino dele Estava se movimentando Começando a se movimentar Naquele momento Eu fiquei tão alegre Eu falei Médicos Médicos Doutores Eu corri até o centro Onde estava um balcão Onde tinha um médico Plantonista Socorrista E eu falei O intestino do meu esposo Está funcionando de novo O intestino do meu esposo Está funcionando de novo O meu estou Minha esposa está bem Ele está bem E o médico disse Calma Calma O que aconteceu O que aconteceu Eu falei Vem cá Vem ver E nós olhávamos assim Por cima do lençol O intestino do Lorival E naquele momento Ele começou a evacuar Um sangue preto E o intestino começou A funcionar normalmente Naquele momento Eu vi a glória do Senhor Entrando naquele lugar E a resposta A adoração da igreja A oração de cada um de vocês Estava subindo a Deus Aleluias E todo aquele dia Ele foi evacuando Aquele sangue pisado Aqueles coágulos pretos E ele voltou para o quarto Saiu da UTI Irmãos Quando eu vi Que realmente O abdômen dele se movia Ele disse Olha Então vamos mandar Chamar toda a equipe médica Para realmente ver isso E chegou toda a equipe médica E o médico disse Você precisa descer Que já passou meia hora Da sua visita E o médico chegou O oncologista O neo Enfim Todos que estavam ali Chegaram e realmente Relataram Que o intestino dele Milagrosamente Voltou a funcionar Aquele que crê no Senhor Nesse Jesus maravilhoso Até a morte Tem que ceder E voltar a vida Esse Deus é maravilhoso Meu esposo vai para casa E eu quero ouvir novamente O doutor Vladimir Contando a segunda parte Do que aconteceu Ele vai relatar O que realmente Ele viu naquele momento Doutor Vladimir A primeira cirurgia Em que ele estava Em estado de choque De septicemia De infecção generalizada Em todos os órgãos Em todo o corpo Que ele chegou ali No centro cirúrgico Qual foi a sua visão Eu vou ter que correr Acho que é melhor esperar E ver o que vai acontecer O que você pensou na hora Ali Acho que você tem que dar O seu melhor Você faz o seu melhor Esperando o melhor Para o seu paciente De modo que ele fique Bem Se recupere Mas muitas vezes O orgânico Não dá conta O melhor que a gente Possa ter Estudado Treinado É a resposta Do organismo dele Que vai decidir É o que fala Que é genética Que a gente não sabe O que é Mas alguns indivíduos Respondem melhor E outros não Você estava me dizendo Em uma das visitas Ao quarto Quando eu Ele recebeu já Tinha recebido ali Já um momento De ir para o quarto Aquele momento De repouso Nem seria quarto Mas ele já estava Na semi Ou estava na UTI Não me lembro bem Você disse Olha Há uma Uma força divina Sobre este rapaz O que te levou A falar isso? O que me levou A falar Eu acho que Por ser médico E por sempre querer Ter sido médico Na vida Acho que a gente tem Uma sensibilidade De captar A energia das pessoas E o Lorival Eu sempre captei Que é uma pessoa Extremamente diferenciada Nesse sentido energético Na maneira De passar A força E realmente Eu acho que toda a evolução dele Você vê que pode se dizer Que foi um milagre Era um caso Que estava extremamente Condenado E supostamente Não teria uma evolução Positiva Ele saiu do hospital Ótimo depois Então Então A hora que você Olha um caso Desse Você vê que O que nós seres humanos Achamos que sabemos A gente realmente sabe muito pouco É verdade E se falando em isquemia mesentérica Você me disse Na ocasião Quando Uma das visitas Ao quarto Onde ele estava internado Que você tinha escrito Uma tese No hospital Albert Einstein Sobre A isquemia Você podia explicar A gente Tem um livro Muito famoso Chamado Condutas No paciente grave Que é do Professor Elias Knobel E eu fui convidado Já duas Três vezes A escrever Referente A esse tema No livro Então Sempre estudei muito Sobre isquemia mesentérica E as evoluções Que nós vemos E você pegou um paciente Bem O paciente Fugiu do livro Tudo que você põe Não acontece No livro Então está bem Atípico Totalmente Atípico Então está bem mais grave Do que realmente Poderíamos sugerir Era um caso muito grave E teve um desfecho Muito positivo Então é um desfecho Que talvez na minha vida Não sei se eu vejo de novo Olha só Então eu posso te dizer Que foi um milagre de Deus Com certeza Eu vejo Deus usando você E te usou Tremendamente Naquele momento Em que nós pedimos Socorro a Deus Socorro veio de Deus Através da sua pessoa E isso nós somos Imensamente gratos Tanto é que hoje Você também é o nosso amigo Não apenas um profissional Mas uma pessoa humana Uma pessoa Que realmente dedicou Toda a sua vida De estudos Naquele momento Para salvá-lo Muito obrigado Volto a dizer Que eu fico extremamente Lisonjeado Com suas palavras Com reconhecimento De vocês Vocês são muito Queridos para mim E assim como Todos os meus pacientes Estão sempre no meu coração Para sempre Então Todos têm o seu lugar O seu lugar de carinho Obrigada Você ficou fazendo parte Da nossa história Nossa história de vida E eu creio que Nada é por acaso Tudo Deus tem o seu propósito E com certeza Você foi realmente Abençoado por isso Que Deus te abençoe Obrigado A todos nós Obrigado Aleluias Irmãos Já estou terminando o testemunho E eu e o Lorival Vai para casa E a foto 7 Que vai ser colocada agora Mostra ele já fazendo Os primeiros tratamentos Em domicílio De fonoaudiologia E de fisioterapia Todos os dias Ele faz fisioterapia Todos os dias Ele faz fonoaudiologia E assim começou A etapa de recuperação E ele não vai parar por aqui Eu tenho certeza Que um dia Ele vai subir nesse palco Andando Falando Enxergando normalmente Para a glória do nosso Deus Irmãos Eu só queria chamar a irmã A irmã Célia Rapidamente Para dar uma palavra rápida Que quando Eu recebi o diagnóstico Que meu marido Estava com um tumor cerebral Eu liguei para minha mãe Liguei para minha família Liguei para os meus filhos E eu liguei para a irmã Célia Ela mora nos Estados Unidos Há 23 anos E eu sei que ela é uma mulher de oração E todas as noites A gente estava no WhatsApp Com o pastor Elias A irmã Rejane A irmã Célia Nós estávamos ali todos os dias Clamando pela misericórdia do Senhor Irmã Célia A paz do Senhor Quando eu te dei a notícia Eu queria que você falasse Onde você estava naquele momento E o que Deus te falou A paz do Senhor A igreja A paz do Senhor Amém Glória a Deus Eu sinto a presença do Senhor Aleluia Que testemunho maravilhoso Irmãos Eu estava trabalhando Em West Palm Beach Era mais ou menos entre Meia noite e 15 Estava ali com um grupo de pessoas Trabalhando Inclusive o meu filho O pastor Elias E quando a irmã Débora Me ligou Na hora Eu caí de joelhos E quando eu caí de joelhos O Espírito de Deus Falou pra mim Aleluia Filha Não se preocupe É pra minha igreja Voltar em oração Aleluia E ali O meu filho Veio correndo As outras pessoas também E falou O que aconteceu Eu falei Vamos orar Porque o pastor Lorival Está com câncer Aleluia Ele está com tumor Na cabeça Mas o Senhor Está falando Que é pra glória De Deus Aleluia E ali nós fizemos Uma oração E foram passando Os dias E como a irmã Débora Falou Na primeira cirurgia Nós falamos assim É tão bom ter um amigo Provérbios 17 17 fala Que na angústia Que na angústia Nós encontramos Um irmão Louvado seja o nome Do Senhor E ali No primeiro dia De oração Nós estávamos Orando E o Senhor Falou Claramente Naquela oração Falou Não fala Não fala pra minha filha Não se preocupa Vou eu trocar Toda A equipe médica E se For mexer Onde eu não mandei Eu vou parar Essa cirurgia Aleluia O nosso Deus É um Deus Que para O nosso Deus É um Deus Que faz O nosso Deus É um Deus Aleluia Que Ele nos avisa E vai direcionando O caminho Onde devemos Percorrer Então Todas as vezes Que Ela ligava Que era Todos os dias Mas tinha dias Irmãos Que nós não tínhamos Mais lágrimas Tinha dia Que nós não tínhamos Mais palavras Tinha dia Que nós só gemíamos Nesta oração Mas eu tinha certeza Aleluia Que esta igreja Estava orando Pelo pastor Lorival Que esta igreja Estava orando Estava jejuando E quando o Senhor Falou Naquela Naquela primeira vez Que era somente Para a igreja Voltar em oração Eu fiquei Num lugar Confortável Eu pensei Meu Deus A igreja A sede mundial É enorme A sede mundial Vai orar Aleluia As vezes Nós queremos Passar a responsabilidade A nossa responsabilidade Para outras pessoas Eu tenho uma palavra Para a minha vida Para a tua vida Para quem está aqui Nesta noite Aleluia Quando Deus coloca Um propósito Na tua mão Faça Aleluia Segunda direção Do Espírito de Deus E várias vezes Por sete vezes Mais ou menos A Débora ligou E falou E falou Lembro perfeitamente No dia 23 De outubro De 2020 Após esta oração O pastor Lorival Estava muito ruim E após esta oração Nós tiramos uma palavra E a palavra era Não é o fim Aleluia Eu não sei qual situação Que você está vivendo Aleluia Mas não é o fim Para o pastor Lorival Não é o fim Não é o fim Também para a tua vida Somente creia Aleluia E glorifica E exalta O Senhor Porque ele vive Ele reina E ele está aqui Hoje Aleluia Para que o nome dele Seja glorificado Para que o nome dele Seja exaltado Aleluia E teve Mineiro é muito Um pouquinho engraçado Mineiro é um pouquinho Temoso E a Débora Ligava E uma vez Estava Tudo Praticamente Aos olhos Da medicina Perdido Foram várias vezes Que eles declararam A morte Do pastor Lorival Eu falava Débora Não se preocupa Vamos ficar Com a palavra Vamos ficar Com aquilo Que Deus falou Nas nossas vidas Não é o fim Ai ele começou Tomar o cafezinho Na colher Dá no copo Vai tomar café Vai comer pão de queijo Médico não vai cortar a garganta E o nome do Senhor Vai ser glorificado E uma das vezes Que o médico Deu poucas horas Para o pastor Lorival Que os órgãos vitais dele Entrou em falência Eu sou um pouco leiga No assunto Mas quando os órgãos Entram em falência É questão de horas Começa a falir os rins Começa a falir o fígado E por aí Fale tudo E eu dizia para ela E nós começamos a orar ali E a gente ordenava No nome do Senhor Jesus Aleluia Esse nome tem poder Esse nome é santo Esse nome é poderoso Aleluia Em nome do Senhor Em nome do Senhor Em nome do Senhor A minha mãe é santo A minha mãe está De Deus Aleluia Eu agradeço a minha oportunidade Eu vim de longe E eu agradeço a Deus E eu agradeço a Deus Todos os dias Aleluia E aquilo ia me fortalecendo Me animando Eu quero passar os últimos vídeos Eu quero passar o vídeo da fonoaudióloga Que cuidou dele E confirmar e confirmar Uma dificuldade também Para comunicação Porque a gente mal conseguia entender O que ele falava A voz muito fraca Uma dificuldade grande também Para sustentar a própria cabeça O próprio pescoço Então o negócio estava bem grave Estava bem grave Eram várias coisas Que não estavam funcionando E são coisas que são muito importantes São vitais para o nosso dia a dia Para a nossa sobrevivência Que é o ato de comer O ato de falar Então ele estava muito frágil Muito grave Ele não conseguia fazer essas funções Que a gente faz naturalmente Eu creio que você está acostumada A ver pacientes graves assim Porque você trabalha na UTI do hospital Nós fizemos exames E foi dito que ele não poderia engolir nunca mais No momento eu fiquei bastante abatida Mas não desanimada na minha fé Você sabia que era um longo período de tratamento, né? É, na verdade Porque várias coisas tinham que ser funcionadas, né? Muitas coisas ali tinham que ser trabalhadas E quando ele foi para casa Ele ainda estava muito debilitado, né? Então ele não estava conseguindo fazer Todas as coisas que a gente faz diariamente Ele não conseguia fazer sozinho E foi um cenário realmente Que ele precisou usar uma sonda na barriga Para poder se alimentar E essa... Toda a esperança que a família O suporte que a família deu para ele Esperança, a fé que ele sempre manteve Na recuperação dele Foi muito importante Porque isso sempre manteve ele engajado no processo de recuperação Acho que faz mais de dois anos que você está conosco, né? Mais de dois anos Já virou uma amiga da gente Uma pessoa que nos anima Em todo momento eu vi o Lorival bastante animado Em fazer os seus exercícios, né? Que você dava Eu vejo ele animado até hoje Porque tudo que você disse Assim, acho que a força de vontade A esperança de vocês De nunca desistir Mesmo quando era muito grave Muito delicado Ele nunca desistiu Ele sempre teve a persuasão A fé de continuar O ânimo, né? O ânimo de continuar Ele começou do primeiro degrauzinho Da reabilitação De aprender a deglutir a própria saliva Até hoje Que ele consegue se alimentar exclusivamente pela boca Ele está tendo uma alimentação Senta na mesa como todo mundo A voz dele Hoje Se vocês forem comparar Com alguns anos atrás Vai ver que ainda existia uma diferença Mas assim Não se compara a toda a gravidade Que ele teve Assim, dele não conseguir se comunicar Ele não conseguia nada Ele não conseguia nada, né? Eu me lembro que ele não conseguia falar Ele não falava Ele não sustentava Nem a cabeça A cabeça sempre caidinha E hoje, às vezes, ele conversa Ele tem prazer em falar Ele é uma pessoa extremamente comunicativa Ele tem completamente domínio Assim, do que ele quer fazer Quando ele quer fazer O que ele quer comer É muito satisfatório Nós estamos falando para milhões de pessoas agora E aqui pessoas presentes nesse templo, né? No templo da glória de Deus Pessoas que hoje estão Estavam aguardando esse momento, né? Do gran finale, né? Da grande vitória que nós recebemos Então, eu queria, assim, agradecer A todos que oraram Para que ele pudesse voltar a ser Aquela pessoa que eu conheci Que ele pudesse deglutir novamente E principalmente falar Eu sei que eu devo isso a muita gente Que está nos assistindo Que não foi uma pessoa que orou Muitas pessoas oraram Eu vou dizer milhares e milhares de pessoas Que oraram E hoje eu devo essa satisfação De que as orações desse povo Subiram a Deus Então, eu estou muito agradecida Não somente a este povo Mas a você que nos ajudou Não foi somente uma profissional Foi uma pessoa amiga Humana Que nos apoiou Quando estávamos muito abatidos De ver aquela situação ainda Você trazia a palavra de ânimo Não, ele vai conseguir Nós vamos fazer o tratamento Nós vamos conseguir Então, aquilo foi trazendo para mim Muita fé Que Deus abençoe Nós vencemos Em nove dias Muito obrigada por tudo E que continuemos Nessa batalha Até a vitória total Que eu vi que nós passamos Num vale escuro Sombrio, profundo Mas nós já estamos subindo um monte Para cantarmos a vitória Muito obrigada, doutora Dayara Eu que agradeço Deus te abençoe Rapidamente Nós estamos já com o horário Bastante esgotado Eu queria que O doutor oncologista Doutor Fernando Maluf Desse também uma palavra Ele estava fora do Brasil Ele deixou um áudio Para que nós apresentássemos Aos irmãos Adiante, doutor Fernando Maluf Olá a todos Eu queria falar Do meu amor e carinho Pelo Orival E pela Débora Pelo exemplo De atitude Do Orival E de toda essa família linda O tratamento da doença E do resultado maravilhoso Que ele conseguiu Grande parte Por mérito De vocês Vocês fizeram tudo Com disciplina Com foco Mas com muito amor Parabéns E gosto muito de vocês Nós vamos assistir O último vídeo Que foi o neurocirurgião Doutor Marcos Stavali O médico que operou A primeira e a segunda vez O seu cérebro Ele também deixou Uma palavra Certificando De tudo que O Lorival passou Aqui está ao meu lado Nosso amigo Doutor e professor Marcos Stavali Neurocirurgião Do hospital Sírio-Libanês E Albert Einstein Estamos aqui Para ele Relatar a vocês Que estão nos ouvindo Nos assistindo E também vocês presentes Do que realmente aconteceu Ele que foi o cirurgião Que operou Pastor Lourival de Almeida Boa tarde Doutor Marcos Boa tarde minha amiga Agradeço a oportunidade De poder contar Para vocês Um pouco dessa experiência Nós vivemos Um caminho longo Todos juntos De tomadas De decisões Muito difíceis Onde nós sempre Precisamos de orientação Visto que Os tratamentos Para o tumor Que o Lorival teve Não são Completamente estabelecidos Por a literatura médica São tentativas E que a gente Tem que ter tido Alguém nos guiando Para que a gente Escolha O tratamento Que será melhor Para aquela pessoa Porque muitos pacientes Nós perdemos no caminho Quando eu conheci o Lorival Eu vi um tumor Muito grande No tronco cerebral Infiltrado Muito infiltrado Uma cirurgia De altíssimo risco De vida Já foi o primeiro auxílio Que nós pedimos De saber Até onde ir Na cirurgia A hora de parar E assim fomos Houve o resíduo Em áreas Que eu não podia mexer Aí nós tivemos Que escolher Os novos Os tratamentos A posterior E que fossem Conter Estas raízes Que lá estavam E assim Caminhamos Houve uma contenção Parcial Depois Recidiva Ele foi operado De novo A recidiva Quer dizer Que o tumor Voltou novamente O tumor Voltou Ele foi operado De novo E nós tínhamos Novamente Que enfrentar Todas essas tomadas De decisões Com os meus colegas Da radioterapia Da oncologia Da reabilitação Era uma equipe Uma equipe multidisciplinar Todos trabalhando juntos E alguém nos orientando Nosso Deus Ensinando pra gente Ajudando a escolher O melhor caminho Fato é Que depois Esse caminho Longo E árduo Os resultados Foram muito bons Nós estamos Hoje Numa situação Já de Um tempo longo Daquele início Daquele medo inicial Eu vi este moço Agora Já fazia Algumas Algumas Poucos meses Que eu não o via Fiquei muito impressionado Com a recuperação Dos nervos crânianos dele Da coordenação motora Da reintegração social E familiar E a memória A memória é maravilhosa Está melhor que a minha Porque ele está me lembrando Coisas que eu mesmo Não conseguia lembrar E a gente vai E a gente vai Sempre tentando Corresponder a missão Que Acreditamos Nos foi dada Pra isso A gente conta Sempre com A força Da oração Daqueles que participam Direto ou indiretamente Das escolhas Eu creio que você Foi orientado Por Deus Eu digo que Um batalhão Orava por você Orava pela recuperação No Lourival E um dia você Me fez me lembrar De algo maravilhoso Que quando Fizemos a última Ressonância Que A bolinha do tumor Estava necrosada Você me ligou Assim Bastante alegre Me fez chorar De emoção Eu estava dentro Do meu veículo No estacionamento Do prédio administrativo Da igreja Você me disse O que a natureza Traz de ruim Deus leva embora E Nunca mais eu esqueci Esta frase Você realmente Reconheceu Que Deus Te ajudou Que Deus esteve Nesse tratamento Em todas estas fases Que ele passou Eu Me lembro disso E até Para os meus Colegas e residentes Eu sempre falo Se a natureza Manda um susto Tenha fé Que Deus manda a solução Aleluia Nós Tivemos que tomar decisões Para navegar Por mares Que nós não conhecíamos A real eficácia Do tratamento Então certamente Foi uma tentativa A fé A fé Funcionou De modo que Continuaremos caminhando Junto Ele está se reabilitando Graças a vocês A sua luta De esposa Determinada De esposa De esposa De esposa De esposa com fé Dizia Dizia Vamos seguir Vamos olhar para frente Aquilo me trazia esperança Eu sou imensamente grata Por termos ganho Um amigo Não é simplesmente Um profissional Um médico Mas Uma pessoa humana Uma pessoa Maravilhosa Que nós conhecemos Que guardaremos Em nosso coração Para o resto Das nossas vidas Eu quero te agradecer Por tudo que você fez Pelas palavras de ânimo Dentro daquele hospital Que muitas vezes Eu estava chorando Você vinha Me abraçava E dizia Vamos seguir Vai melhorar Vai dar tudo certo E essas palavras Me animaram a seguir Adiante Muito obrigada Doutor De coração Que Deus continue Te abençoando Para você salvar Muitas vidas E que você é um excelente profissional Também é uma excelente pessoa Muito obrigada Nós é que agradecemos E o nosso trabalho Certamente Sempre terá mais êxito Com famílias como a sua E com a fé como a sua Obrigada Deus abençoe Há 15 dias atrás Nós fomos fazer Uma nova tomografia Do cérebro Para ver como que estava O tumor O Norval fez a tomografia Nós levamos até ele E ele disse O tumor está Morto Está necrosado Morreu a raiz Para a glória De Deus Para a glória Do nosso Deus Estamos aqui Dando graças Ao Senhor Eu queria ouvir Uma palavra Da minha mãe Rapidinho Queria que minha mãe Desse uma palavra Porque ela também Foi uma guerreira De Deus Juntamente comigo Nós clamávamos E buscávamos Ao Senhor Agradecer também Aos meus filhos As minhas noras Que estiveram comigo Ao meu sogro A minha sogra Meus cunhados E também Ao pastor Elias Que ficou sete dias No pé da cama Do Lorival Em madrugada De oração Em jejum Pedindo a libertação Pedindo a cura Agradecer o pastor Jorge Tenório Também a irmã Maria A irmã Rosa A irmã Rejane Pastor Jorge Tenório Também o Claudinho A irmã Kelly A todos os cuidadores E agradecer A todos os irmãos O meu carinho Os que estiveram comigo Nesta batalha Orando e jejuando Em nosso favor E quero agradecer A todos que oraram De norte a sul Deste Brasil Em qualquer parte Deste mundo Uma coisa eu digo A oração Pode muito Em seus efeitos A oração De um servo de Deus De um justo Pode muito Em seus efeitos Mãe nós chegamos No dia Que nós estamos Amado Senhor Jesus Para todos vocês Nós chegamos no dia Que a gente estava Esperando o dia De ação de graças E um dia você falou Está na hora Vamos correr com isso Já está na hora Está passando da hora E vamos fazer O curso de ação de graças Eu queria que fosse Antes até Porque Não podemos esquecer Esse momento É muito especial Para todos nós Para mim também Que eu participei Dessa luta Eu não desligava mais Meu celular A noite Nem para carregar Porque eu ficava esperando Uma ligação da Débora A qualquer hora Para orar juntos Porque foi muita luta Foi muito grande Não tem mais nada A falar Porque a vitória É nossa Pelo sangue De Jesus Aleluia E parece que o tempo Que ano foi Que ano foi Mas a minha cuidadora Também estava presente Eu, ela E a Débora E ela Olhando para o prato Começou A soluçar Eu não posso comer Mãe Porque Eu estou com meu prato Aqui Mas meu marido Não pode comer mais Então ela começou A chorar E cheira O prato De lágrimas E por fim Ninguém comeu Ninguém comeu Que Natal Triste 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 Sabendo que ele Estava lá Entre a vida E a morte Mas ela está aqui Agora Come Que eu vou te contar Viu Come o dia inteiro Está tirando o atraso Vai engordar Vai engordar muito Ah, meu querido Gelo Um filho a mais Que eu tenho Louvemos ao Senhor Porque ele merece Todos nós Vimos o milagre Jesus falou Para Marta Se creres Verás A glória De Deus E todos nós Vimos A glória De Deus Ser manifesta Na vida Na vida Na vida do Lorival Que Deus Abençoe a cada Um de vocês Obrigada Mãe por tudo Amém Por aquela luta Juntamente conosco Deus abençoe Amém Eu vou cantar o hino Que o nosso irmão Maurício Compôs No momento em que Estava o Lorival Tendo hemorragia Nasal Pulmonar O Senhor Deu este hino Para ele O título é Os enfermos São curados O Coral Unforgettable Praise Vai comigo Cantar E também A banda J. Rafa E eu creio Que no metade Do hino Vocês já vão Começar a cantar Comigo Porque o hino É muito fácil Para logo em seguida Nós passamos Pastor Elias Que ele vai orar Por libertação E orar também Por curas E maravilhas Vamos cantar Então Os enfermos São curados O hino inédito Que estarei gravando Na próxima gravação E depois Uma palavra Com o pastor Lorival Quando Não se sabe O que faz Quando a esperança Quer morrer Quando o desespero Toma o coração Clame pelo nome de Jesus Clame pelo nome de Jesus Pois quando ele vem A morte se vai Quando ele passa Tudo se transforma E os enfermos E os enfermos E os enfermos são curados Sim Senhor E os enfermos são curados Quando o desespero Quando o desespero Quando o desespero toma o coração Clame pelo nome de Jesus Clame pelo nome de Jesus Clame pelo nome de Jesus E os enfermos Canta comigo Canta comigo Canta comigo Os enfermos são curados E os enfermos são curados E os enfermos são curados Tudo se transforma Aleluia Jesus disse assim O ladrão vem para matar Para roubar e destruir Mas, disse Jesus Eu vi Para que vivam Que vivam Em abundância Comigo E os infernos São curados Levanta a mão e canta comigo Receba o milagre E os infernos são curados E os infernos são curados No nome De Jesus No nome de Jesus A última vez A última vez Comigo igreja Jesus Obrigada Senhor Sou eu que estou aqui Não é um fantasma Sou eu Glória a Deus Poder dizer Poder dizer Agradeço 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 Eu tenho Eu tenho medo De esquecer de algum nome Doutor Doutor Agradeço 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 Quem está aqui Deve ter o enforço Dela Ela se esforçou Mais que eu E ela está aqui E eu também Glória a Deus Aleluia Muito obrigado a todos vocês Obrigado aos irmãos do hospital do irmão Jorge Tenório, da sua família, irmã Célia, Maria Cláudia Rosa, enfim, todos que falaram o meu nome na oração, muitos oraram por mim e morreram infelizmente, infelizmente. Nunca pensavam que morreram antes de mim, ó, ver se pode, mas Deus é Deus, Deus escreveu que eu ia viver e é que estou eu, gente, vivo, para a glória de Deus.